Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo bem legal para mostrar para vocês. Pessoal, Luffy Token, um token bem interessante aí. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um breve review mostrando o website e as características aí do projeto. Vou deixar colocar todos os links na descrição para você poder separar um tempo e conhecer, tá? O pouco que eu olhei aqui eu achei bem interessante e nesse vídeo vamos dar uma olhada no website, vamos entender melhor o que é, tá? Porque não é somente um token, tá? Eles estão criando aí um ecossistema completo, onde a gente pode ver até aqui na tela diretamente, sobre multiverso, ou seja, metaverso e é muito interessante, tá bom? Vamos dar uma olhada, fazer uma análise, e todos os links estão na descrição, beleza? Então, bora lá! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e antes mesmo de começar esse vídeo eu quero deixar aqui para vocês uma oportunidade bem interessante. Pessoal, a Binomo é uma plataforma mundial e sem barreiras onde você pode operar em diversos ativos, tá? Através aí das operações onde você pode ganhar dinheiro de qualquer lugar que você estiver, tá? Sem ter muito trabalho. Claro, eu vou estar deixando um link na descrição para você poder instalar o aplicativo ou fazer o cadastro na plataforma, você pode utilizar no smartphone como eu estou utilizando aqui, ou até mesmo, ó, como vocês podem estar vendo nos dois monitores, tá rodando aqui atrás, então você pode operar de qualquer lugar que você tiver, você pode ganhar dinheiro e assim, caso você não saiba usar a plataforma, eles te dão um saldo bônus de 4 mil reais, e aí você pode testar, ver como funciona antes mesmo de começar a operar com o dinheiro de verdade. E claro, cadastrando o meu link aí, quando você for operar com o seu dinheiro, você ainda vai ganhar um bônus de depósito, por exemplo, você deposita 50 reais e você vai ganhar um bônus aí em cima do valor que você depositou. E veja, é super simples, eu estou aqui, por exemplo, no celular, aberto no Bitcoin, eu seleciono, tá? Como vocês podem ver, eu seleciono aqui, abriu uma operação e agora é isso aí, é só esperar aí o tempinho, a gente pode até acompanhar no gráfico aqui se está indo tudo bacana e é super simples. Primeiro link na descrição, baixa o aplicativo da Binomo e comece a ganhar dinheiro ainda hoje. Valeu! Bom, primeiramente eu estou no website oficial, que é o LuffyToken.com, tá? É um projeto totalmente gringo, então o website está totalmente em inglês. Você pode utilizar o tradutor aqui, traduzir para o português, mas como eu entendo legal o inglês aqui, eu não vou estar fazendo essa tradução e vou tentar explicar para vocês as características, tá? Revolucionando o criptoverso, tá? Luffy quer fazer a revolução no criptoverso, criando um ecossistema combinado com sua própria blockchain. Então, olha isso aí, galera. Você tem um token rodando já, que está numa blockchain que não é própria, mas no futuro a ideia é criar a sua própria blockchain para criar um ecossistema aí de criptoverso. Então, unir vários metaversos em um único lugar, tá? Token Swap Completed. Galera, isso aqui é muito interessante, tá? A galera que criou esse token Luffy era responsável aí por alguns outros projetos, tá? Não só a galera do token Luffy, tá? Tinham quatro projetos separados aqui, ó. Luffy, Goku, Deku Coin e Chopper. Tudo isso aqui, galera, é relacionado a anime. E o que aconteceu aqui? Fizeram a junção desses quatro tokens, tá? E criaram o Luffy V2. Então, o Luffy Token, ele está intrínseco aí o valor desses quatro outros tokens, tá? Juntaram todo o supply, fizeram swap e criaram um token novo, tá? Por que que isso é excelente? Você tinha quatro tokens, tá? Com propostas aí pouco diferentes, tá? E quando você une tudo, você traz toda essa proposta, todo o projeto pra um lugar só. Fica muito mais fácil de trabalhar e também fica menos disperso. Quando você tem quatro projetos, você tem que lidar com, né? Quatro paradas diferentes, quatro contratos, quatro grupos, quatro tudo, né? Quando você faz o swap, junta tudo e transforma em um só, agora você foca em uma coisa somente, tá? Isso é muito top. Vamos continuar olhando o website aqui e veja que informação legal. Ecossistema. Oito utilidades combinadas em um único projeto. Lembra o que eu falei? Aqui você tinha quatro projetos diferentes. Provavelmente, algum deles tinha uma característica diferente da outra. E isso fica complicado, né? Porque aí você tem que gerenciar uma coisinha em um, outra coisa em outra. Aí você tem um token com uma taxa, um token com outra taxa. Juntando tudo em um, você traz esse ecossistema pra um único token, tá? Marketplace NFT. Land of Kai. Que vai ser um jogo Play to Earn 3D de mundo aberto. Crypto Academy. Uma plataforma aí pra você aprender sobre criptomoedas. Animemask, tá? Vamos ver aqui, ó. DeFi Multichain. Plataforma pra você ganhar criptomoedas. Ou seja, uma farm gigantesca. Animeswap. Criar e configurar suas wallets na rede Ethereum. Animedest. Que é uma plataforma também. Multiverse Studios, tá? Cara, isso aqui é bem top, tá? Ó, eventos de realidade virtual, onde seus participantes vão utilizarem diferentes multiversos, universos. Ou seja, o metaverse, tá? Luffy Blockchain. A blockchain própria aí do ecossistema da Luffy, do Luffy Token. Sobre o projeto aqui a gente vê, ó. Cara, o negócio é gigante, tá? Começou em 4 de agosto de 2021. Já vai fazer um ano de projeto. 54% do supply já foi queimado, tá? Tem 12 listagens em exchanges centralizadas. Companhia, ou seja, empresa registrada, LLC. Play to earn game. Mecanismo de recompensas. Queima de liquidez. E time totalmente transparente. Cara, isso aqui é muito top. Então, o Kenomics, tá? Você tem as taxas aqui. 3% de cada transação é distribuído para os holders. 2% vai para a liquidez. 2% de toda transação, compra e venda, etc. Queimada. E 2% para marketing e desenvolvimento do projeto. Totalizando aí 9% de taxa. Bem bacana, né? A gente vê o roadmap aqui de 2021 totalmente completo. Agora que a gente está no ano de 2022 e muita coisa já foi entregue aqui. Excelente. Vamos dar uma olhada agora aqui no CoinMarketCap, CoinGecko. Lembrando que já foi queimado mais de 30% do supply. E quando eles atingirem aí um determinado valor de market cap, eles vão fazer outro mega burning aí para ajudar no desenvolvimento do projeto. Aqui no CoinMarketCap, galera, a gente vê... Cara, olha isso. Listado na Gate.io, Uniswap, claro, é na rede Ethereum. LBank, Max, XT.com que eu não conheço, não conheço, né? BKX, que eu fiz um vídeo recentemente. Latoken e ShibaSwap, que são mais duas decks aí. Então você tem listagem em várias exchanges grandes, tá? A MXC é patrocinadora aqui do canal e é uma excelente exchange, tem tudo. E Gate.io é uma das exchanges gigantes que a gente tem no mercado. Auditoria. Vamos clicar aqui para a gente ver. Auditoria da Certique. Cara, olha o nível disso aqui. A gente dá uma olhada e fala, cara, é um token meme. Ah, que é Luffy token, não sei o que. Aí já tira um monte de preconceito. Aí a gente dá uma olhada, conhece melhor o projeto, vê que o roadmap dos caras está excelente com NFT Marketplace e tudo. Um token rodando na rede Ethereum, que não é uma rede barata. E com um volume de 313 mil dólares em 24 horas. Market cap de 44 milhões, tá? E a gente vê aqui, ó, na Gate.io, volume de 130 mil dólares nas últimas 24 horas. Cara, isso aqui é um token grande. A gente, como eu falei, a gente olha e já tira um monte de preconceito. Mas aí a gente vai vendo que a ideia é criar um ecossistema completo com a blockchain própria. O projeto é auditado pela Certique, que é uma auditoria cara pra cacete e que tem muito respeito no mercado cripto. Fora que é uma auditoria aí excelente, tá? E a gente vê, ó, que teve até revisão já aí no Smart Contract. Então o negócio é realmente top. Resumo. Projeto em desenvolvimento constante. Comunidade gigante. Mais de 13 exchanges centralizadas aí. Max, Gate.io, Lbank, BKX, entre outras. Certificado na auditoria pela Certique e listado aí em muitas plataformas. Em breve a gente vai ver aí a própria Dex, como a gente pode ver aqui, com sua própria blockchain. E também outros produtos aí que fazem parte do ecossistema. Como comprar? É simples. Você tem aqui as exchanges que você pode comprar, claro. Como a Max, que eu acredito que muita gente é cadastrado. Ou se você preferir, você pode comprar diretamente na Uniswap. Tá? Não só a Uniswap, você pode utilizar a OneInt também pra comprar os tokens. E veja aqui, ó. Tem algumas exchanges que não estão mostrando aqui no CoinMarketCap. Mas tá listado na Hotbit. Também tá na... Vamos ver outra aqui que eu vi. BitMart. Whitebit. Cara, muita listagem. Projeto grande, né? Bom, galera, é isso aí. Eu vou deixar todos os links na descrição pra você separar, conhecer um tempo. A gente vai aqui que no Twitter dos caras também é gigante. 54 mil membros. Vamos ver o grupo do Telegram? Deve ser gigante também. 11 mil membros. Tá? Então, é um projeto da hora. É na rede Ethereum, que é uma rede cara, tá? Então, cara, a gente vê tokens da BNB aí. Que não tem nem 5% do MarketCap. Ou do que esses caras entregaram aqui de exchange e tal. Isso da rede BNB, que é uma rede barata. Agora, os caras têm um projeto na rede Ethereum, que tá rodando na rede Ethereum, em ter um volume gigante. Se a gente olhar aqui, ó. Na Uniswap mesmo, que é centralizado, se você tem as taxas absurdas aí na rede Ethereum, os caras têm 31 mil dólares de volume. Tá? Claro que não chega perto comparado às exchanges centralizadas, porque a exchange centralizada, você não paga, sei lá, 30, 40, 50 dólares pra fazer um swap. Mas isso é bem top, tá bom? Então, pessoal, vou deixar os links na inscrição. Separa um tempo, conheça o projeto, ele é auditado, tem um white paper top aqui. Fizeram vários burns, vai ter mais burn ainda. E cada transação ainda também gera mais burn aí no supply. E ainda divide recompensas para os holders. Tá bom? Galera, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.